Meu nome é Letícia Domingos Prudêncio. Nasci e moro em Araranguá, que é um município litorâneo localizado no extremo sul de Santa Catarina. Tem como principal cartão postal da cidade o balneário Morro dos Conventos, que se destaca por sua beleza com praias, dunas, furnas e a foz do rio Araranguá. Rio Este, que é um dos únicos rios do Brasil a mudar sua coloração de forma similar ao Rio Nilo. Ora, esverdeado ou azulado. Cidade de um povo hospedeiro, alegre e trabalhador. A economia tem como as principais atividades, o comércio, a indústria, a agricultura e o turismo. A Araranguá, na última década, se tornou um novo polo educacional em Santa Catarina, com a instalação de instituições públicas e privadas de ensino superior e técnico, atraindo estudantes de diversas regiões do Brasil. O município contém 40 escolas de ensino fundamental, 9 escolas de ensino médio, 40 centros de educação infantil e também a instituição filantrópica APAI, a qual apresentarei pra vocês agora. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, acabei de ligar aqui na APAI, em Araranguá, e a APAI foi a entidade que eu escolhi pra ação beneficente da minha live. E pra quem não sabe, a APAI é uma entidade filantrópica e foi fundada em 1971. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais do ambiente. A APAI é uma entidade filantrópica, A APAI surgiu para promover atendimento na área de prevenção, orientação e reabilitação e também oportunizar ações em defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e a construção da cidadania através da inclusão escolar, profissional e social. A APAI atende cerca de 200 alunos. A APAI destina-se ao atendimento de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, severa e múltipla e outras deficiências associadas, assim como síndromes, TA, entre outros provenientes do município de Araranguá, Santa Catarina. Beijão, gente!